Acabei de reparar que eu tô com essa mania de mexer no óculos toda vez que eu vou falar. Eu ia gravar o Sérgio STBT só amanhã mesmo, só que aí fica muito tarde. Como hoje já é madrugada de quinta-feira, então hoje já é amanhã. E eu ia gravar falando sobre Once Upon a Time, pra quem conhece, passa na Record com o nome de Era Uma Vez. E traduziram, ficaram usando na Netflix também, na Sony, como Era Uma Vez. Só que eu analisei, não vou gastar também todas as minhas séries STBT agora, né? E eu estava falando sobre a América Herreira no último vídeo, foi até o vídeo que eu já upei, que é sobre o Super Store. Então, mas nada mais digno do que eu falar sobre a série que ela fez, que foi a versão americana de Betty a Feia, que foi Ugly Betty. Pra quem não conhece, ó, esse carão aqui, entendeu? É a Ugly Betty, a América Herreira. A série teve quatro temporadas muito boas de comédia, foi muito bem feita. Adicionaram personagens que não tinham na novela original. Na realidade em si, o Ugly Betty pegou nuances de Betty a Feia e mesclou com a novela mexicana, que era La Feia Mais Bela, A Feia Mais Bela, que é um sucesso até hoje, porque até hoje tem versões, já passou três vezes, E se passar de novo ainda faz sucesso, porque a história da novela é boa, aquela história da Patinho Feio, que vai ficando bonita, que se torna dona de empresa e tem toda aquela história que todos nós gostaríamos que acontecesse conosco, né? Do Patinho Feio ficar bonito e ainda milionário. Então essa foi a história de Betty a Feia. Mas em Ugly Betty eles colocaram tudo pro meio da revista de moda e afins, porque na novela era sobre vestidos, desfiles, modelos. Já na série tem isso, mas o foco não é mais em desfiles, quer dizer, mas nas modelos e nas capas de revistas, que é uma revista muito famosa, e no qual a Betty tenta se inscrever pra ser secretária, porque é o único cargo que ela conseguiu, por mais que ela tenha um currículo gigantesco, maravilhoso, ninguém contrata ela porque ela é feia e preza muito a aparência. Isso não é de hoje, não é de ontem, não é de amanhã, né? Porque tem muitas pessoas com currículos maravilhosos, mas a aparência é que vai prezar mais e que vai valer mais. E assim ela fica contratada, mas só que ela fica lá de fininho no canto, ela tem no quartinho da feia onde ela fica, só que ela vai se achegando muito ao chefe, que o chefe é mó mulherengo, mó galinhão, e ela começa a ajudar ele nas tretas dele e a empresa dele tá pra cair, porque ele é mó playboy e ele herdou a empresa do país, ele nunca trabalhou, e ela que começa a segurar tudo. Tem todo o Aue, mas não tem todo o drama, toda a mudança que a novela tem, não tem o romance em si da Betty com o chefe, como nas novelas tem, porque em cada versão, que agora saiu a Betty em Nova York, que é a nova versão mexicana de Betty e a feia de novo, ó, só mais uma versão mexicana, já teve a feia mais bela, e tem agora a Betty em Nova York. Mas, Ugly Betty com as suas quatro ótimas temporadas de comédia, muito engraçado, tem todo o núcleo familiar dela que é maravilhoso, todo o núcleo da Williamina Slater, que é a antagonista da série, que é meio vilã, mas não é vilã, tem toda uma mudança na história toda. São quatro temporadas boas, deixou no ar um gostinho de quero mais, porque deu uma abertura, porque a Betty no final consegue algo muito importante para a vida dela, que se um dia eles lembrarem, fariam um Reunited, ou um episódio especial, ou um filme, para mostrar um futuro, porque quando deu todo o caminho aberto, foi aí que eles começaram a investir no amor que era platônico entre si dela com o chefe, mas que não fluiu como em cada versão das novelas teve. Só isso que eu acho que pecou um pouco na série. Mas o bom é que pelo menos a Betty da série namorou um monte de gente, diferente da Betty, das Betty da novela, namorava muito mal um e depois se apaixonava pelo protagonista e ficava a novela inteira apaixonada por ele. Já essa aqui já namorou um monte. Então, o meu TBT de séries de hoje é Ugly Betty com América Herrera, que me fez lembrar graças a minha indicação de Superstore. Então, você põe Superstore para ver, mas também põe na fita aí a lista para assistir Ugly Betty, que é a versão americana de Betty a Feia, que você vai gostar muito e é muito engraçada. Fica a dica do TBT de séries de hoje. Ugly Betty. Tchau. 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 Tchau.